A carretilha Lubina GTS, a relação de recolhimento dessa carretilha é de 8.0 por uma manivelada. Então conferindo, 2, 4, 6, 8, 9. Lembrando que o fabricante disse na embalagem que essa carretilha tem 196 gramas. Foi girar uma volta de 360 graus e o carretel tem que girar 8 vezes, como o fabricante menciona na embalagem. Esse detalhe indica até onde a linha pode ser enrolada. Está aqui, já temos 5 kg. Fizemos todos os testes com a carretilha Lubina GTS da Marino Esportes. Lembrando, passou pelo Fiche TV Teste? Pode confiar!